Olá, família Odessa e as Flechas, quem fala aqui é o Vando. Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Já peço a benção a todos que estão me assistindo e que meu pai é o Charles e possa abençoar a vida de todos vocês, trazendo muita paz, saúde e muita prosperidade na vida de todos vocês e seus familiares. Então, gente, eu vou ensinar para vocês aqui, vamos fazer uma magia com espadas de São Jorge, para você que está tendo dificuldade de dormir, para você que está conseguindo ter uma noite tranquila de sono, está tendo muitos pesadelos, muitas perturbações durante a noite, isso pode ser obra do negativo. Então, o que a gente pode fazer é utilizar as duas espadas de São Jorge, consagrar essas espadas e colocar no colchão de vocês embaixo da cama, para que ela possa cortar tudo negativo. Eu vou ensinar vocês como fazer para conjurar. Lembrando também que existem outros métodos que podem fazer também na cara de vocês, para evitar de ter esses pesadelos, ter esses ataques durante a noite, mas esse aqui, gente, ele é infalível, tenho certeza que vai ajudar muito a vocês e vão conseguir ter uma noite tranquila de sono. Vocês vão pegar as duas espadas, vão colocar na mão de vocês de força, a minha mão de força é a direita, que é a mão que a gente usa para escrever, etc. Vão pegar as duas espadas e colocar na sua mão de força e essa outra mão sobre elas e próximo da sua boca, porque a conjuração é o poder do verbo, o poder da fala, então nós temos que mentalizar e focar no que vocês vão falar. Assim, vão colocar eu com o juro, essas duas espadas, para que essas espadas sejam um elemento que corte todas as demandas, todo negativo, corte tudo que esteja prejudicando o meu sono, tudo que esteja prejudicando o meu descanso. para que eu possa dormir tranquilo, que afaste toda negatividade, todo olho grande, toda inveja, todo espírito obsessor, que essas espadas tenham força para cortar todo o mal. Fez isso com o juro, coloquem, para quem tem a cama um pouco mais nova, dá para colocar embaixo? Coloquem as duas espadas assim cruzadas, ó. Forma de cruz embaixo da cama de vocês, tá? Quem não consegue colocar embaixo do colchão, coloque ela assim embaixo da cama mesmo. Eles podem colocar no chão, mas desde o momento que fica o chão, no caso, a sua cama aqui em cima, onde você dorme. Ela tem que estar cruzada embaixo da sua cama. Vai ficar ali até ela secar. Espadas transgórias demoram bastante para secar. Deixam lá, secou, pegou as espadas que estão secas, né, que até ali na hora de trocar, vai pegar essas espadas e vai despachar numa estrada, tá bom? Mas, lembrando, pode sempre repetir o mesmo processo na casa de vocês, no quarto de vocês. Está tendo muito pesadelo, está conseguindo dormir, pede as duas espadas de São Jorge, conjure ele, peça a pai ou não, coloque embaixo da cama de vocês, que se vão ter uma noite maravilhosa, vão conseguir dormir tranquilamente. Lembrando que aqui não tem nenhuma restrição. Se você dorme com seu moleque, seu marido, isso não tem problema, tá? Aqui não tem restrição. Aqui é para você poder ter uma noite tranquila de sono. Então, vamos fazer isso para poder evitar que nenhum negativo chegue até vocês. Mas, não impede vocês de ficarem mais à vontade, se é que vocês me entendem. Então, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comente aqui no vídeo. Não esqueça de deixar o like de vocês, que é muito importante o like. e de se inscrever no canal. O vídeo está ficando por aqui, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.